E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino, aqui do canal do Opsalvagem E hoje a gente vai continuar aqui com a nossa jornada aqui no King Legacy, né? No vídeo passado, a gente chegou aqui na ilha do Crânia, aqui na ilha dos Esqueletos, né? Cheguei ali no primeiro NPC E aí eu fiz aquele famoso Pain, né gente? Passei uns levels aí E agora eu já estou no level 3106, né? Como vocês podem ver, eu já até passei aqui do level do Esqueleto de Elite, que era 3106, gente Agora eu estou em level 3106 Na verdade ele começava no 3075, tá gente? Aqui 3106, eu não sei porque que aparece isso não Mas se você clica aqui, ó Aí ó, 3075, tá vendo? Sei lá porque que parece 3100 aqui do lado Acho que bugou, sei lá Bom, aí agora a gente passou de ilha aqui Só que tem uma coisa interessante aqui, gente É que a gente tá ganhando doce aqui E depois que a gente pegar uma quantidade de doce A gente pode trocar por itens, né? Que ainda está no Halloween aqui no jogo, né? É verdade Bom, vamos matar aqui o Boys aqui, né? Pra começar o vídeo aqui Pra gente ir pro próximo Boys aqui, né? Primeiramente vamos fazer o golpezinho mais fraco Seguido pelo Z Aí você aperta o C que é fortão E você congela ele com o V Show de bola Foi do jeitinho que eu planejei Aí aperta o X novamente E aperta o Z novamente Show Não foi o Z Agora foi Beleza Aí ele vai jogar o golpe dele Esquivei Ximba Aí de novo o V aqui Pega o seu mais fraco aqui E termina com o Z Que nem precisei Show 3.109 Agora como vocês podem ver a lupa A missão a próxima é lá 1.400 1 km e 400 metros daqui Show Tá meio longinho, né? Tá Aí a gente aqui Coloquei mais umas missões aqui Aquele cara aliado Por isso que ele tava verdinho Legal E aí a gente foi pegando uns doces também, né? Deixa eu ver quantos doces eu tenho E eu nem sei quantos doces eu preciso ter Tá, eu tenho 56 doces Tá Aí na ilha lá eu acho que vou ter que juntar mais doces Pelo caso Não Não tá fácil de upar, ó Já tô com 3.700.000 Eu já girei uma Na verdade eu girei duas vezes, né? Mas só vem fruta ruim no cobre lá, gente? Eu tô achando que eu vou começar a usar gemas Mas eu não tenho muita gemas, né? Tá Vamos chegar lá na ilha ali Coisa boa A ilha é mais longe essa, hein? Hum Interessante Vamos chegar lá Rei samurai desapareceu Ah Mataram o rei samurai Hum Aqui é o deserto, hein? Tundra morta Ah, é o deserto aqui Aqui Então deve ser A ilha lá da Vivi Algo em comum está ao seu redor Bom, vamos lá Eita, quanto Boas pra matar aqui E esse Flyman aqui é 3.175 Caraca E esse aqui é a partir do 3.100, né? Beleza Vamos ver quem é o ladrão do deserto Esse cara aqui Não, esse é o Anubis Ladrão do deserto Cadê você? Flyman Esse aqui é o último Opa Olha os bois ali pra nós matar E ganhar Ganhar uns dinheiro Matando esses safados aqui, ó Pega o fraquinho aqui, ó Pimba, pimba, pimba E termina com Ah Nossa, eles são tão fracos Que ele nem deu nem pra terminar Mais um dinheirinho aí, ó Coisa boa Olha o ladrão ali Achei É mesmo Ele carro aqui é mais fácil de se achar Cabeção burro Eu sei, hein Tá, então eu vou ter que ficar aqui Até o 3.125 Será que é isso? Ah Entendi, gente Então Quer dizer que eu tenho que ficar Até esse level 3.9 109 Então eu tenho que ficar até 125 Por isso que lá apareceu 3.100, gente Entendi Bom A gente vai aprendendo com o tempo, né Mas como vocês podem ver Esse jogo tá Tá bem mais fácil Da gente pegar as coisas, hein Tá dinâmico, né Ó, o ladrãozinho Tem defesa, hein Quebrou meu haki De observação Ó, ó Que safado Vamos aí Ativa o haki Ativa o haki Acho que o dele Quebra haki, gente Aí, agora você vai morrer Ah, que safado Ele bloqueou na hora Meu golpe não foi nele Agora Eita, não foi Porque eu errei o golpe Droga Detesto quando eu erro o golpe Ficou muito possesso Daí Pronto Foi, safado Picareta Vem caravindo o Tobias Não, safado Mais um 3.122 Mais um Já passa dele Já vai pro próximo Mas esse aqui eu não tô ganhando doce Matando ele É porque eu acho que ele não tem nada a ver com o Halloween, né Porque ele é do deserto, né Ah Então eu vou voltar lá pro esqueletão Lá, cara Se lá tava compensando Eu vou ficar lá Ó, a árvore de novo desapareceu Onde será que fica essa árvore? Eu não faço a menor ideia Ah, que safado Ah, errei toda a ordem Por causa do cara Que safado Vem, 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 vem Vem Vai, pode usar seu golpe Usa ele Agora você vai Termina com o C Toma, picareta Já era Agora nós tá no próximo aqui A gente tá no Anubis, né Aquele tiozinho forte ali Coisa boa E a gente vai ficar até 3.150 Coisa boa Vamos ver se ele é forte Vamos ver Eu esqueci de ativar o raquete de observação Lá no outro Como eu sou burro Tá, vamos lá Ele é mais fraco que o outro Na verdade, hein A defesa dele é mais vaga, hein Mais fraca que o outro Ó Ó, eu tô fazendo um combinho Mais rápido nesse do que no outro lá Ó, vai vir o C fortão agora, ó E se bem que o Anubis é o deus da destruição, né Olha isso Foi bem mais fácil que o outro Coisa boa Vamos ver o usuário de chama ali Ele já é 3.200 Ele já é mais forte que é, ó Na verdade é até 3.200 Então é a partir do 3.175, né Beleza Vamos ver se ele é bom mesmo Vamos testar Vamos lá Fazer a mesma ordem de sempre X Aí vai pro Z Aí vai pro C Aí vai pro... Ai Ele tem defesa Ele tem defesa Ele tem defesa A defesa dele é boa, hein E morreu Eu morri Caraca, ele me matou Nossa Foi a Santava esperando Eu morri pro bicho Caraca Ó Aquele lá merece meu respeito, hein Ah não, mas eu vou matar ele Não fez isso Aí, ó Ele tinha ficado com metade da vida Esse safado Olha Ficou com 500 de vida Ele vai reagir Sai, 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 sai Agora Toma Fagabundo É, né Não reagiu agora, né Tava de raquim De observação Né Seu safado Olha lá dentro Tem um faraó Calma aí Esse aqui é um boys, hein Mas ele é mais fraco Que aquele ali Aquele é mais forte Mas vamos lá Reagir nele também Vou matar o faraó Aqui, ó Claro que tem que ter um faraó A gente tá no deserto Né Se tivesse um faraó Que deserto De minha tigela É esse Ó, o faraó Tem um pouco de defesa Ó lá Perto do Do Anubis O Anubis é o mais fraco Até agora, hein Ele tem defesa, ó Ó lá, lá, lá A defesa dele Esse golpe aqui Dá um dano bem forte Até, hein Mas eu já causei Dano maior nele, ó Ó Morreu Coisa boa Matei todos os boys Daqui daí O Deus chamaria E usou um golpe lá Safado Que me fez perder Toda a vida Picareta Você é o mais fraquinho Daqui, meu amigo Ó, dá pra ver O que a gente ganha Essência de fogo Adventure Tá Vamos ver se algum deles Dá um tipo de espada Deixa eu ver esse aqui Esse aqui dá É, aqui tem um Lost Hub Que é interessante Até Vamos ver o Anubis ali O que o Anubis dá Ó, o Anubis dá uma espada Então eu vou ficar no Anubis mesmo É a minha missão mesmo É a minha missão mesmo Matar ele Ó, coisa boa Ainda vou pegar uma espada Desse safado aqui, ó Coisa boa Vambora Agora Opa Agora termina com o B Boa Consegui Consegui A arma dele, gente Era isso que eu queria Aí, cara Consegui uma arma Daquele safado ali Cadê a arma dele? Aqui, ó Machado de Anubis Coisa boa Ainda Ainda essas aqui São mais fortes que ela Mura massa Lança de terremoto Essa aqui é legal É do Barba Branca E essa aqui Que eu tô usando Nas costas, gente Essa aqui eu ganhei Matando aqueles Aqueles boyzinhos ali De evento, sabe? Que abre os baús Em preto Eu catei essa espada lá, gente Vai entender Dá pra ganhar coisa também Matando esses NPC aí Bom Aí eu vou matar os boys Aqui agora, né, gente Fazer aquele famoso corte Aí no próximo vídeo A gente já pança Pela próxima ilha, né Não vai demorar muito não Porque vocês viram ali dentro O maior é 3200 Então 3201 A gente já vai pra próxima ilha Mamã com a soca Fechou? Bom, espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Curtem com os amigos E até a próxima Beijo Tchau Tchau